Trabalhamos o valor do respeito pelo outro, pelo funcionário, pela colega, pelo professor, pelo espaço físico dentro e fora da sala de aulas. Trabalhámos a pertença, que a escola pertence um bocadinho a cada um. Trabalhámos a empatia e a responsabilidade, a responsabilidade de tratar do outro, tratar do espaço físico também, o civismo, respeitar a criatividade, que sem ela também não fazíamos metade das coisas que fazemos, e procurámos que esses valores depois passem para fora da escola, para a comunidade, em especial para a família. Utilizamos o material reciclado para fazer novas construções. Um exemplo, as coroas de Natal foram feitas com todo o material reciclado que os meninos trouxeram de casa, sempre com o intuito de produtos antigos na área local e com produtos nossos. Então, ambiente, reciclamos muitas coisas, como a tampinha, rola-se de corteça, tabela de papelão, pacotes de leite, de algodos e de bolas de café. Aproveitamos as folhas secas e as cascas das pontas para a compostagem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau